Boa bola pro Felipe na tabela, cruzamento pra grande área, Fábio Júnior vai virar, bateu pro gol, gol do Palmeiras Alex! Um golaço do time brasileiro aqui na Bombonera! Esqueloto, cruzamento, bola muito longa. Deu pênalti! Ele deu penalidade máxima, o Valdaquino, numa dessa pega do Esqueloto, atenção, Esqueloto, gol do Boca! Empata a partida, o Boca num pênalti inexistente! Olha só o Magrão, abre aqui Magrão, preferiu o Fábio Júnior, saiu do gol, atenção, a bola vai entrar, vai entrar, vai entrar, gol! Gol do Palmeiras, do Palmeiras! Fábio Júnior! Merecido. Vamos ver o time da Argentina, Riquelme, na boca do gol, vai pro lance, olha só! Gol! 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 O empate do Jabariro! Gol!